Como vocês estão? Vou começar mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou compartilhar com vocês as coisas que eu peguei lá da Sofixi Casa. Eu peguei algumas coisas de decoração aqui para casa e vou mostrar para vocês agora os itens que eu escolhi. Então com essa cara de sono, tô gravando hoje bem cedo para vocês. Vai dar 7 horas ainda porque hoje eu quero criar outros conteúdos para vocês. Eu decidi acordar um pouco mais cedo para eu conseguir tirar um dia hoje para gravar. Eu vou tentar subir vídeos aqui para vocês de segunda a sexta-feira às 11 horas da manhã. Então espero muito que vocês gostem desse vídeo. E vamos aqui para umas comprinhas de decoração de casa. Deixa eu contar para vocês. Fui no Amigão no mesmo dia que eu passei na Sofixi Casa. Só não gravei para vocês porque eu queria um vídeo diretamente da Sofixi Casa. Mas eu vou compartilhar com vocês os itens de louça que eu peguei da Amigão. Mas não é da Sofixi Casa, tá bom? A maioria das coisas que eu peguei foi da Sofixi Casa. Como eu falei no último vídeo para vocês, eu amei a loja. A loja é muito completa para quem vai decorar a casa ou vai casar. Enfim, gente, e quer uma loja com itens de decoração sofisticado, diferente, que você não vai encontrar em qualquer lugar, vai na Sofixi Casa que você vai encontrar. Agora eu vou compartilhar com vocês os itens aqui de decoração que eu comprei e eu estou, gente, apaixonada. Juro, eu estou muito apaixonada. Todas as peças da Sofixi Casa vem toda embalada, vem assim, ó. Peças de vidro eles colocam nesse saco bolo. Achei muito legal. A maioria das lojas que eu vou de decoração, principalmente Amigão. Quando eu vou comprar alguma coisa de vidro eles colocam em papel mesmo, enfim. Vou mostrar aqui para vocês. Eu encontrei essa bailarina linda, mas eu acho que eu vou usar lá na decoração aqui do quarto. Olha isso, gente, que coisa mais linda. Eu paguei nela R$30,00, ó. De R$100,00 eu paguei apenas R$30,00 nela. Eu achei ela muito perfeita. E eu vou ver se eu uso na decoração aqui de casa. O próximo item aqui, mas eu queria tanto isso, mas tanto, vocês não tem noção. Por quê? Eu vi na Casa Cor, vi também o Maurício Arruda, todo mundo sabe que eu sou completamente apaixonada pelo trabalho dele, usando algum desses itens. E quando eu fui visitar a Talkstock, tinha lá. Só que a da Talkstock não era esse material, assim, mais pesado. Quando eu cheguei lá no Sofixi Casa de Vinha, eu encontrei ele, gente. Eu não poderia deixar ele para trás. A minha sorte é que ele estava na promoção. Ele é muito pesado. Ele é um jarro de decoração, gente. Olha isso. Olha isso. E vocês não sabem o valor de R$330,00, R$320,00. Ele saiu por R$70,00. Olha, tá vendo? Assim, ele é meio estranho, né? Mas ele tem um design... Olha, parece peça artesanal, tá vendo? Porque ele não tem uma linha reta. Ele... Olha como ele é em detalhe. Enfim, mas se você vai usar isso aonde? A Lu não entendeu nada quando eu comprei esse aqui para decorar aqui em casa. Usar ele com planta artificial. Você pode usar com planta normal. Eu decidi comprar planta artificial para colocar nele. Eu vou montar aqui para vocês verem. Ele vai ficar em cima da minha mesa de jantar. E... Ai, gente, sério. Como eu criei esse vaso. Muito, muito tempo. Eu estava namorando ele há muito tempo. Quando eu encontrei ele na promoção, eu não pensei duas vezes em trazer ele. Ó, e você vai abrindo esses raminhos. Essas plantas artificiais vocês encontram em lojas de plantas artificiais. E elas são muito boas porque você pode abrir, ó. Mas tem vários modelos desses assim. Ó, e você usa ele na decoração. Olha isso, gente. Me diz, né? Muito design. Ó, tá vendo? Eu vou ver se eu uso ele na minha mesa de jantar da sala. Por isso que eu comprei a planta artificial. Mas ele é muito pesado, hein? Vocês não tem noção. Olha que lindo. Ficou, ó. Enfim. Meu, só finalizar esse vaso para colocar em cima da mesa. Comprei um espelho também. Peraí que eu vou buscar o espelho para mostrar para vocês. Gente do céu, olha isso. Deixa eu ver se eu tento mostrar para vocês. Mas eu mostrei no último vídeo lá o quadro. O que que eu fiz? Eu não queria abrir ele porque eu não vou colocar ele agora na sala. Mas eu comprei aquele quadro que estava na promoção. Esse aqui, gente, de 700 e pouco. Eu paguei 150 reais. Eu acho que eu não vou conseguir mostrar para vocês porque elas embalaram muito bem embalados. Mas ele é enorme, ó. E a decoração dele é assim, toda preta, ó. Olha que lindo. Tá vendo? Enfim, eu vou usar ele na decoração da sala. Ai, peraí, deixa eu ver. Gente, então, esses foram os itens da Sofisticasa de decoração que eu decidi pegar lá para usar aqui na decoração da sala. Quando eu começar a montar tudo eu mostro para vocês. No último vídeo eu mostrei para vocês montando a prateleira em cima e peguei alguns itens de decoração branco e preto. Por isso eu decidi pegar o quadro preto, o meu jarro da mesa preto. Porque o estilo que eu vou montar aqui, a decoração da sala de jantar junto com a sala de jantar, vai ser o estilo moderno. E é isso. Eu estou montando tudo. Eu estou muito ansiosa para ficar tudo no meu lugar. Encontrei lá uma coisa que eu queria muito usar na decoração aqui da sala. Ó. Estou até com uma notinha aqui, deixa eu ver onde é. É dele mesmo. Gente, olha o que eu encontrei para usar na decoração da sala, assim, gente. Fica muito lindo esses detalhes, assim. E só ele dá onde estou tirando isso, gente. Estou tirando a minha criatividade mesmo. Ó, para colocar na estante. Olha que legal. Estou parecendo meu óculos, né? Ó. Olha isso, gente. Meu Deus. E aí eu decidi comprar para colocar na estante da sala como decoração. E ele foi bem baratinho. Foi R$5,00, gente. Estou muito ansiosa para eu montar essa decoração. Eu já tenho almofadas aqui decorativa, mas eu não tinha almofada na cor preta. E aí eu decidi pegar essa almofada na cor preta. Vocês sabem que o meu sofá ele é bege, né? E aí eu queria alguma almofada preta para sobressair no sofá. E para combinar com os detalhes também que eu estou colocando em preto. R$9,99. Ó, cada almofadinha dessa. Preta. Aí, tem outro saco aqui da visão. Olha lá. Comprei um pote de açúcar. Isso aqui ainda mais decoração. Isso aqui é item normal, né? Olha só. Foi R$9,99 também. Olha isso, gente. Esses pratinhos aqui para montar mesa posta. Da mesma marca do meu prato. E eu paguei, adivinha? R$6,99. Sim, gente. Paguei R$6,99. Foi muito barato. Ó, comprei dois desses. Esse aqui é ótimo para montar mesa posta. Você colocar queijo ralado. Enfim, colocar coisa aqui. Milho, ervilha. Enfim. Fica lindo, ó. Esse pratinho aqui foi R$12,99. É um prato de sobremesa. Então dá para comprar xícarazinha agora. Mas eu vou comprando uns pouquinhos para montar o jogo completo. É da mesma marca. Off, off, off. Olha que lindo. E ele é um prato de sobremesa mesmo. Enfim, quando fazia lanche. Enfim. Ó. Eu achei ele lindo. Eu comprei quatro, né? Continuando com o item de decoração do Amigão. Eu peguei esse passarinho aqui. Olha que coisa mais linda. Sério, eu já tive um desse. Mas quebrou. E eu achei que eu nunca mais ia encontrar ele para usar na decoração aqui da sala. E eu decidi comprar ele também. Vai ficar muito lindo, ó. Olha isso, gente. Que detalhe maravilhoso. Ele é um estilo bem minimalista, né? E eu paguei nele R$9,99, gente. Olha que coisa mais linda. O que vocês acharam? Ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ai, como está ficando aqui. Sério, esse jarro é muito pesado. Olha isso. E acabei pegando cada coisa em uma loja. Mas fui montando. Eu falo para vocês que vocês terem aí a certeza do que vocês querem de decoração. Fica muito fácil. Porque independente da loja que você for comprar os itens de decoração. Você sempre vai comprar naquela linha ali de cor, enfim. Que você vai montar em sua decoração. Então, Sueli, quero comprar itens de decoração ou quero decorar aqui em casa e não sei para onde começar. Primeiro de tudo, escolha qual estilo você quer para a sua casa. Monta uma listinha de coisas que você quer usar aí na sua decoração. E comece a comprar os itens dentro da cor que você escolheu de estilo, né? E aí, independente da loja que você for, você sempre vai naquela cor ali certinha de decoração. E no final de tudo, tudo compõe, assim. Vocês sabem que os itens de decoração aqui da sala eu estou comprando tudo em tempos separados. Mas no final de tudo, tudo vai se montar ali. Porque eu estou montando dentro do estilo moderno. E os itens são sempre bege, branco, preto, amadeirado, né? Então, é isso. Essa é a dica que eu dou para vocês. Gente, se vocês aí não sabem como decorar, não sabem por onde começar, lá no meu Instagram, vocês podem me chamar lá. Eu sempre monto consultoria, dou consultoria de decoração, ajudo você como você pode montar o seu espaço. A consultoria dura em torno de uma hora e meia. A gente vai conversando e eu vou te passando ideias para você desenvolver aí no seu espaço se você não sabe por onde começar, o que fazer, tá? Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Dá o like, se inscreva aí no canal. Esse foi o vídeo aqui que eu compartilhei com vocês, os requisitos de decoração que eu comprei aqui para casa. E como é um vídeo de decoração, de transformação e de inspiração para vocês, eu vou gravar quando eu fizer a transformação da sala, aquele pedacinho ali da sala de jantar. E aí eu vou gravar depois um tour, né, mostrando para vocês de como ficou a decoração. E é isso, gente. Espero muito que vocês gostem. Comenta aqui embaixo quais vídeos vocês querem assistir. Tem muita coisa ainda que eu tenho que fazer de decoração, de transformação que eu mesma vou fazer e vou compartilhar com vocês aqui. Ideias baratas que você pode fazer. E é isso, gente. Até o próximo vídeo e beijinhos.